Desusana é louco! Que é? Sai daí cabelo! Mano! Quero passar com ele! Quero passar com o trigo não viu! Cala a boca! Quero passar com o trigo! 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 Ele não viu! Música 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 É muito piada mano! Deixa eu levantar! Ah! Música 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 A minha polícia, mano. Até a polícia agora, velho. Nossa, devia ter a opção de puxar uma granada enquanto você tá assim, tá ligado? Não vai se esconder. Se fodeu. Ah, não tem bala. O choco na boca não caiu, descarregado. Não vai morrer, não vai morrer, né, tem o... Não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer, não vai morrer. Vamos carregar ele assim ó, no meio do carro aqui ó, vem cá. Não vai morrer nada, ó. A puta que raiva, velho, eu não consigo. ALO, ANTOR! Conseguiu? Por que, por que você tá tirando vinho, que copia? Vai. Eu vou dar o bal da polícia mesmo. Pera, pera, pera aí, pera aí, deixa eu arrumar aqui. Aê, pera, aê, pera, pera. Vai, 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 um, dois, três e já. Vai. Eu acho que a morte é tudo, ó. Foi tudo errado isso aí, hein. Não, tá, tá, vou esperando. Volta, volta, volta. Volta. Tipo, vai, um, dois, três e já já tô acelerando, tá ligado? O cara trata a gente, tipo, eu tenho que fazer o que você vai dar pra fazer. Pera, pera, pera. Ó, um, dois, três, vai. Vai. Caralho, ela tá indo. Agora para. Ué? Não, não, agora para. Vai, um, dois, três, foi. Foi. Ele fala foi, mas ele não vai. Não, porque eu tenho que ver alguém indo, né? Não, se falar foi, você vai, ué. Eu tô ganhando. Não fica na minha frente, seu merda. Porque eu sou o melhor. Não, eu vou deixar o patavo. É uma corrida. É uma corrida. Não, mas o segundo lugar é meu. O segundo lugar é meu. Ai. Sai. Não. Não. Eu fiquei em segundo lugar. Sai. Não, eu vou ganhar. Sai. Se fodeu. Eu não sabia onde era o lugar. O Rodrigo pegou o atalho. Não vale isso também. Toma. Eu vim para ali, ó. Eu vim para ali, ó. Toma. Vim para ali, ó. Apareceu para mim agora. É, para mim. Já estava já. Pegou atalho. Não vale. Não vale pegar atalho. Pegou atalho. Error. 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 Cadê que a gente tem que fazer agora? Error. 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 apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz não, liga a luz apaga a luz ai meu socorro, socorro eu to liguendo pelo nada ai meu deus ai meu deus ai 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 sai 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 não liga a luz ai 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 que veio a direção ai não 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 aqui a uma parede 11 ué para uma parede oque aconteceu ali ljo? aquilo era uma ametalhadora? direito a do subservo ai 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 O lago vai ir não, o lago foi não. Já foi um, já foi um. Cadê, cadê? Ah, não cai nada. É, cai nada. É, cai nada. É, tá bom. Olha lá, vai rater no fundo, vai rater no fundo. Vai rater no fundo. Não acredita. Foi, 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 foi. É, o Léo tá procurando? Sim, sou eu. Aí, Léo, Nicolás. Não, é aqui a esquerda. Tá me confundindo. Aí. Ih, não dá pra entrar aqui, te mostra. Pô, o Léo tá fadido. Não liga, não liga aquela lanterna. A lanterna funciona alta. Não pode fazer assim? Não desculpa, não pode. A lanterna atravessa a parede. Ah, então se eu fizer a China... VOCÊ É UM FILHO DA PUTA! Tem que pegar a China e fazer aquele ventão. Ah, é. Ai, eu não tô dele nada. Eu vou jogar só mais aqui, vou dormir. Ah, mas eu corri, eu corri. Ah, você sabe o que eu tô pensando? Aham. Ah, ele só me bateu. Agora. Corre, 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 corre. Vale, meu. Ele tá longe, não, não, ele não vai conseguir vir. Ele tá aí. Ele passou perto, ele passou perto. Ele passou perto, ele passou perto. Ah, ele tava, ele tava no outro, ele tava no outro. Eu achei que ele ia entrar aqui. Foda-se. Já sei onde é que vocês ficam seus merda. Não sabe não. Ah, tu parou, não é? Eu tava em cima deles, agora tu saiu. Tô pedido. O que é isso, oh? Que que é isso, oh? Nico, oi. Cadê tu? Estou aqui. Aqui a gente tava, aqui eu. Ai que susto mano. Darkness, chiar defendeu oádio com o condomínio. Aqui, o condomínio, ela tá no corredor que não consegue ver mais. Fica lá para o que tu passa nessa porta. Não, não. Sai aí, oh. Sai dessa porta. É. Pega aqui, esquerda. Vai pra esquerda, ele tá na esquerda. E esquerda de novo, vai oh. Fala a boca, Rodrigo. Deixa L e corre aí,ástico. Ah, não, ele tá ali, oh. Ai Ioi... aii.. aiii... ai gente ai breedso. Alô. Eita dolança. Eita de Molly? ancies www.nahaipsmanlmai.s Ah, Rodrigo, tu tá fazendo o que aí? Ah, é que o caralho nasceu em cima de mim Que porra que tu? Oi! Eita porra! Eita porra! Eu não bato! 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 Sai daí, louco! Sai daí, caralho! Você queria procurar Mano, eu quero procurar! Eu quero passar correndo! Eu quero passar correndo! O Rodrigo não viu, Mano! Cala a boca! Eu quero passar correndo! Cala a boca! Eu só posso correr, não perdi! Eu só posso correr, não perdi! Ele não viu! Eu só tô! 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 Mano do céu! Foi muito engraçado! Eu só tô! Eu só tô! Sous-titrage ST' 501